Música Governo firme e em dia decisão, atual extra de São Paulo Fusitivo, Arnolfo Teves. Mais que o Supremo Tribunal de Justiça, a lau-rela processo de São Paulo Testemunha na Intolo, Rússi Nenito, Nenbe, parte de Fez, apresenta, norona mostre a declaração, Rússi Fusitivo, Arnolfo Teves, durante Loronroa. Quarta semana, ministro de Justiça, Sérgio Orneio Ateten, decisão governante na fatinhalo extra de São Paulo e a cooperação internacional. Ter governante, matéria penal se ela ia recurso, atua nula, nula vincula ou decisão tribunal nian. Decisão reunia em Saiteona, dia 13 de maio de Luba Kotok, ao dia 10 dias, ter lei cooperação internacional em matéria penal, governo ralou na decisão, dia 13 de Ancatac, Atam, vai ir a pedir o Nibê Mãe Rússi, Mãe Rússi Filipina, governo filipina, e decisão reunia em Saiteona. E agora eu processo justiça nian, com certeza justiça se for resposta. Então, o Sérgio Orneio Ateten teve muito bem, que está aqui, e a decisão tribunal nian, depois de la rússi testemunha a Sérgio. Agora, neste momento, a Sérgio Orneio Ateten, decisão para a Tubele, a Saiteira, e a detenção provisória, e a detenção provisória. A detenção provisória, a Sérgio Orneio Ateten é muito bem, que está aqui, 60 dias, 65 dias, para a detenção provisória. O processo será atuído no trâmite, será nabem aqui, então, decisão e a competência própria, a tubele, a decisão. Mestre, por exemplo, é a decisão das seteiras, e a membro-governo, de Sérgio Orneio Ateten, a tubele, a tubele, a tubele, de acordo com a decisão tribunal nian. Membro-governo, emos, acrescenta, o tribunal nian, a decisão própria, a fúinte, a sérgio, a circunstância rota do Iline, no tribunal nian, a visão própria, a tubele decisão nian independente, a questão política. Mas o tribunal é uma decisão própria, há circunstâncias, há aspectos, especialmente há lei, há interesse de ele, há interesse de ele, há muito estado com a vítima de direita, ele é um estado que não tem o recurso, mas não é positivo, mas o tribunal é uma visão própria, não é própria para ter a decisão. Independentemente, na questão política, o governo também é uma decisão administrativa, política administrativa. E o governo está no dia 13 de maio, ele está no dia 13 de maio, ele está no dia 13 de maio, ele está no dia 10 de maio, ele está no dia 12 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 de maio, de Rússia, juíza conselheira da Chinta Correia, Ministério Público representa Rússia, procurador Jacinto Babó, no Argoido reta na assistência legal, Rússia advogado privado, Neinhard. Damião Gonçalves, Jacinto Fouca, Xiamen.